Música Ai, quer dizer que então que a culpa, a culpa do sofrimento é na terra, da humanidade Essa culpa aí é porque existiu um pecado que lá no passado um Adão e uma Eva comeu de um fruto E aí nós temos que pagar esse pecado, nós que passou não sei quantos milhões de gerações Mas mesmo assim o pecado ficou entranhado na humanidade toda, então é por causa desse pecado E também é o livre-arbítrio, então Deus fez todo mundo e depois ele deu o livre-arbítrio Ele disse assim, pronto, agora vocês podem se matar uns aos outros Vocês podem se lascar tudinho E aí, o livre-arbítrio é o seguinte O livre-arbítrio, Deus disse assim O livre-arbítrio, o que ele quer dizer é assim Ou você aceita ou você morre, né? Ou você vai pro fogo do inferno eternamente Aí a pessoa acredita mesmo que exista o fogo do inferno Que ela vai mesmo depois que ela morrer Ela acredita que ela vai ter uma vida depois que ela morrer Ela acredita, né? Aí ela vai preferir o quê? Ela vai acreditar Ela vai marrante acreditar no Deus No Deus inventado que não existe Deus nenhum Então, gente, é tudo invenção isso aí, viu? Então, é a culpa, gente Ninguém tem culpa desse negócio de sofrimento no mundo E a justificativa não é isso, não Não existe livre-arbítrio Nem existe ressurreição Jesus não ressuscitou Não existia um Jesus que ressuscitou Jamais na face da terra nenhum homem ressuscitou Muito menos Jesus Ninguém, ninguém É tudo mentira, tudo invenção Se aprofunde na história que você vai ver Ai, mulher, mas é mentira o que tu tá falando Veja, você que sabe É mentira o que eu tô falando? Olha só a minha cara aqui Se eu tenho cara de cantar com mentira, rapaz Respeita, cabra Cabra Mentira não, rapaz A gente descobre a verdade e depois quer contar pra vocês Então, é o seguinte, ó Quem procura, acha Se você procurar a verdade, você vai encontrar Tem vários vídeos aí que eu indico Que vocês não querem ver Vocês fazem de conta que eu tô falando alguma besteira Tá vigente aí falar assim É Sai daí, mulher Sai da internet Para de falar heresia Tu tá passando vergonha Sabe? Eu tô passando vergonha não Pra mim tanto faz você rir da minha cara Como não rir, ó Não tô nem aí Sabe? Pode rir Pode rir da minha cara Tá entendendo como é que é o negócio? Pode rir, meu compadre Eu não me incomodo com isso, não Tu tá pensando que eu me importo Se tu soltar um bocado de gargalhada aí Eu vou me importar com isso? Não, bichinho Sabe? Não existe isso comigo, não Então O canal é meu Eu falo o que eu quiser Se você quiser absorver bem Se não quiser, o problema é seu Você é quem sabe O tanto de dinheiro que você quer estar gastando aí Por aí nas igrejas Eu tô sendo besta E E você não quer raciocinar Você não quer pensar O problema é seu Ai, mulher Vai cuidar da tua vida Deixa ter não sei o que Blá, blá, blá Blá, blá, blá Meu amigo Você assiste meu canal Se você quiser Se você não quiser Não tem problema nenhum Tá entendendo? Para de inventar essas coisas Vai estudar Analfabeto funcional Ai Vai estudar Analfabeto funcional Sai da internet Para com isso Olha o porco ali, ó A porca A porquinha é ateu É porque ela não acredita em Deus não Né, ó Então, gente Especial crente São muito retardado mesmo Vai procurar a verdade, rapaz Pode ser retardado